E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Santo Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, canal focado em história e filosofia do jiu-jitsu. Podemos dizer aí que somos um dos grandes canais de entrevistas e e sobre história do jiu-jitsu do Brasil e do mundo, né? Então hoje tô aqui com o João Marcos, uma grande personalidade do jiu-jitsu, passou na mão de vários mestres e grandes mestres aí, onde fez a sua fundação, né? Os seus alicerces no jiu-jitsu. Então ele tem uma história belíssima pra contar e tem algo muito impactante que eu acho que todo professor de academia de jiu-jitsu deve saber, em especial aqueles que estão no exterior, Estados Unidos, Canadá, na Europa, aí no Oriente Médio, é muito interessante e importante essa informação e essa história que você vai pegar daqui a pouco. Fica aqui até o final. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente porque é a cronologia, né? Professor, muito obrigado pelo teu tempo e tá aqui comigo, contando tua história pra mim e pra todos. Dá um salve aí pra turma. Obrigado vocês aí, obrigado Pardial, professor Pardial aí, pela oportunidade, por esse espaço, né? Graças a vocês que divulgamos nosso trabalho, né? Muito obrigado pelo seu tempo também e pela gentileza de apoiar e abrir esse espaço pra mim aí. Bacana. Professor, eu acabei não falando aqui, tá? No começo, nessa abertura, mas olha, além de professor de jiu-jitsu, foi aqui no Brasil, nos Estados Unidos, hoje tá no México, tá? Não sei se é cidade do México ou uma cidade vizinha ali, ele vai falar daqui a pouco, mas também lutou o UFC, entendeu? Lutou o circuito freestyle aqui que tinha no Brasil, que tinha muito lá em São Paulo, no Paraná também, acho, né? Lembra aquele circuito freestyle que deixou o macaco, deixou o macaco famoso, deixou vários lutadores aí de jiu-jitsu famosos, Jorge Pereira lutou lá, João Martins lutou lá também. Então, ele também tinha um circuito de grappling lá nos Estados Unidos, na época que ele esteve lá, chama California Open. Exato. Mission grappling. Então, vamos lá. Professor, você começou em Mojibinim, você é de lá, com o mestre, o grande mestre Orlando Saraiva, vamos daí? Exato, é verdade, grande mestre Orlando Saraiva, mando aí muita saúde, um forte abraço no meu coração pra ele aí. Eu iniciei com o mestre Orlando Saraiva em Mojibinim, eu nasci, fui criado na cidade de Mojibuassu, é uma cidade vizinha, fica 20 minutos ali de Mojibinim. Eu era bolsista, eu iniciei num clube chamado Clube em Mojibinim, onde passou Moisés Mouradi, passou Ali Mouradi, aí todo mundo aí com o mestre Orlando Saraiva. Bacana, mestre. Então, você começou lá em Mojibinim, começou com o mestre Orlando Saraiva, que também foi mestre do Moisés Mouradi, do Ali, assim como você citou. E segundo, eu já sei, você foi a São Paulo e você teve um período lá, né? Com o mestre Moisés, inclusive no mesmo período que ele estava fundando a Lotus Clube. Conta um pouquinho sobre ele. Então, o Moisés, ele já vivia lá em São Paulo, né? Com a família, inclusive a família de Mojibinim, que locomoveu pra São Paulo e com o tempo eles conseguiu abrir a Lotus Clube, né? E eles vieram visitar, vieram visitar o mestre Orlando Saraiva em Mojibinim e eu aproveitei a viagem e retornei com com Moisés nessa época e fiquei lá morando e vivendo com a família Moisés por quase oito anos, trabalhando com o pai dele, dando aula, enfim, eu era braço direito, eu fazia de tudo. E a gente iniciou na Doutor César ali em 1989, 90, no início da Lotus Clube, que era numa casa, assim, numa escada, subia a escadinha e aprendia até até o idioma japonês, tinha uma senhora que ensinava japonês pra nós lá e foi dali que iniciou tudo e e no mesmo tempo eu também fazia algumas aulas particulares, eu fiquei aí muitos anos, tive a oportunidade de conhecer o grande mestre Pedro Tremeteri, que foi uma lenda, né, um defender da família Grace, treinou com a família Grace por mais de 70 anos, um pioneiro, uma essência do jiu-jitsu viva, né, em São Paulo, então eu queria conhecê-lo, queria participar, queria treinar, então eu viajava de Mojibinim pra Nova de Júlio, quando eu tava no Moisés eu escapava e naquela época eu treinei todo esse tempo e fiquei todo esse tempo e também era uma coisa que tinha que fazer meio, sabe, porque às vezes naquele tempo quem treinar aqui não pode treinar lá, quem anda e ser equipe não pode treinar essa equipe, mas nessa época o mestre Orlando Saraiva também já conhecia o mestre Pedro Tremeteri, teve oportunidade de fazer um curso de defesa pessoal, teve oportunidade de treinar junto com o mestre Pedro Tremeteri e eu fico feliz porque automaticamente eu aprendi e refinei a minha técnica no jiu-jitsu, na defesa pessoal, que é muito importante hoje, muitos faixas pretas de jiu-jitsu não sabe um programa de defesa pessoal e a gente fazia o aquecimento com defesa pessoal e eu sempre levava informação, eu agarrava muita técnica, muito detalhe, informação técnica e levava, sim, pra Lotus Clube, levava pro mestre Orlando Saraiva, né, e eu tive a oportunidade também de lutar na época com o grande campeão, tava preparando o Rickson Grace pro Japão Open, era um cara da mais técnico da família e campeão mundial, que era o Royley Grace, né, então ficou marcado também na minha vida, na minha história também. Mestre, segura aí, professor, segura aí, vamos por partes, a gente vai falar do Royley daqui a pouco, tem uma história muito muito bacana entre vocês dois, né? Ô João, o negócio que eu quero saber é o seguinte, você treinou, né, foi aluno de muitos mestres, então queria saber até um pouco sobre como que eram os treinos e tal. Ô João, o negócio que eu quero saber é o seguinte, você treinou, né, foi aluno de muitos mestres, então queria saber até um pouco sobre como que eram os treinos e tal. Como era o treino do do mestre Orlando Saraiva? Olha, o mestre Orlando Saraiva, um treino muito forte, muito sério, mas realmente se preocupava em aprender e em treinar, esquimono suado, amarelo, muita repetição de técnica, viu? Era era repetir mesmo, eu vejo que hoje os atletas faz trinta, quarenta e fica sentado olhando pra tua cara. Rapaz, fazia muita técnica, muita repetição e ele foi um dos, um dos casca grossa, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o mestre, o grande mestre Terson Grace, que é falecido, ele falou que o mestre Orlando Saraiva é um dos melhores alunos dele, assim, competição, né? Inclusive, quando ele chegou nessa região de São Paulo, estado de São Paulo, ele competiu contra o mestre Otávio de Almeida, ele lutou contra o Otávio de Almeida, o mestre Otávio de Almeida Júnior, ele ensinou defesa pessoal, ele ensinou jiu-jitsu pra muita gente. Eu sei que o mestre Orlando Saraiva tem uma grande colaboração no jiu-jitsu, não só no estado de São Paulo, mas que no Brasil. É, lógico, né? Que ele formou muitos alunos, esses alunos foram pro mundo todo, né? E realmente foi um grande, grande mestre mesmo, né? E por sua vez, o que que você via de diferente numa aula do Pedro Emetério? O Pedro Emetério, ele trabalhava com muitos detalhes, detalhe e a parte da defesa pessoal também, ele era muito focado na área da defesa pessoal, ele era muito focado nos detalhes, de não usar força, de não agarrar muito o kimono, usar muita força, sabe? Então, era uma essência, era um jiu-jitsu, assim, diferenciado. Então, eu aprendi com o mestre Orlando Saraiva, um jiu-jitsu, assim, competitivo, um jiu-jitsu forte, um jiu-jitsu rústico. Quando eu cheguei com Moisés, era um jiu-jitsu, assim, suave, mais técnico, um sistema mais oriental, né? E depois, quando eu fui no Pedro Emetério, quer dizer, eu fui juntando, eu fui tirando tudo que era deficiente, que fazia importância para o meu jogo, né? E fui fortalecendo, né? Participei também com o grande mestre Júlio Moreira, aprendi muito com ele, né? Passei algumas, alguns mestres, professores, que me ajudou chegar onde eu cheguei, aonde eu tô hoje. Agora, ô João, na época que você, se eu não me engano, era faixa roxa, né? E tava recém, não sei se era Lótus aí, você vai nos dizer. Conta essa história da luta, da sua luta com o Heuler Grace, conta essa história toda. Sim, teve um evento, né? Tem um pessoal de São Paulo, Rio-São Paulo, um evento de jiu-jitsu. Inclusive, eu era faixa roxa, só que eu era faixa roxa, faixa preta, não passava a minha guarda, né? O Saraiva segurava muito, o Saraiva tinha uma boa guarda, então, então, era uma faixa roxa casca grossa. E, na época, não tinha ninguém assim, não tinha muitos faixas pretas em São Paulo. E aí colocaram faixa preta e marrom junto. E eu era faixa roxa, eu usei a marrom só naquele dia, só pra lutar com o Heuler. Depois eu voltaria na roxa. Porque não tinha, era eu e o Heuler e o Paulo, o Paulo, acho que era o Paulo Nardi, é o Paulo, um aluno do mestre Roberto Lares, também. Eu ganhei dele e fui pra final com o Heuler, né? Era um desafio Rio-São Paulo, era isso, né? Era um campeonato, assim, que tinha muito carioca, né? Então, era o pessoal do interior de São Paulo, contra o pessoal que veio do Rio, né? E o mestre Roberto Laje, também quero mandar um grande abraço pro mestre Roberto Laje. Muitos anos que eu não vejo ele, um grande propulsor aí do estado de São Paulo, de atletas, de formadores de campeões, o mestre Roberto Laje. Ele foi meu juiz nessa luta. Eu encaixei uma chave de pé, uma chave americana no pé, uma chave meia-pé na rola e passando a minha guarda e eu peguei o pé dele e peguei, colei e o mestre Orlando Saraiva tava no corner, o Moisés tava aí, eu sei que tinha muita gente aí, inclusive o mestre Orlando Saraiva gravou, ele gravou essa luta e até não foi divulgado, né? Até mesmo pedido, pedido na época não queria divulgar, porque como tava preparando aí o Rickson Grace pro Japão e a família Grace, né? E o nome também tava evoluindo, né? Tava evoluindo, eu acho que pra um faixa roxa, usar uma faixa marrom em um dia e enfrentar o filho do Hélio Grace. Eu fiquei tenso, né? Nervoso, né? Eu era muito nervoso pra lutar, muito tenso e de saber que vai lutar com o Holly Grace, então realmente pesa, pesa na consciência. Mas eu tava muito bem preparado, o Moisés me preparou, o mestre Orlando Saraiva me preparou, tá me preparando com o mestre Pedro Emetério e eu fiz uma boa luta com ele. Você pegou ele numa americana de pé e o que aconteceu? Na minha opinião, eu fui campeão, na minha opinião, assim como atleta, né? Eu fui campeão porque ele saiu fora, ele saiu fora do tatame realmente, saiu rolando fora do tatame e com outro pé ele meteu no meio do meu braço, quer dizer, empurrando meu braço, pegando na boca, ele não queria saber não, então... Então, pro pessoal, então, entender essa luta, você pegou a americana dele, ele tava passando sua guarda e você atacou o pé? Eu ataquei a americana no pé. Entendi. E aí ele saiu rolando pra fora? Rolando, enfiando o outro pé, querendo sair, pegando na minha boca, aqui cortou tudo aqui em cima da minha boca, inclusive regressei no meio do tatame, eu quis comentar alguma coisa com o mestre Roberto Laje e ele continua, continua, quer dizer, terminou o tempo e ficou por isso mesmo e ele ganhou. E como foi o resto da luta? Como foi a luta em si? Como é que foi a luta em si? Vocês lutaram em pé, puxando a guarda? Eu gostava muito de guarda, era guardeiro, eu tinha uma convicção, tenho, até hoje uma convicção muito forte na minha guarda, dominando um braço ali, tudo isso aí, aprendi aí com o mestre Orlando Saraiva, com todos eles aí, e segurei ele um bom tempo aí na guarda, ele passou minha guarda, atacou meu braço, quer dizer, foi uma luta bem dinâmica e ele, logicamente, ganhando disparadamente aí de pontuação, mas na minha opinião foi desclassificação, quando você encaixa um golpe e sai fora da área da luta, porque você está fugindo do golpe encaixado, você tem que voltar e você é desclassificado porque você fugiu com o golpe encaixado. Mas como é família Grace, como estava todo mundo ali, que nem o Moisés, nós não íamos ninguém brigar com eles, nós não íamos nem entrar em problema, João, deixa quieto e ficou por isso mesmo, mas eu tive a oportunidade e uma honra de ter poder sentir aí a leveza do grande mestre Jorge Grace, que é um fenônimo, eu tive a oportunidade de estar com ele, muito fino, pega no kimono, parece que não está pegando, uma suavidade, uma técnica incrível. Eu sempre pergunto isso para quem conta lutas e momentos muito importantes, se teve alguma conversa depois da luta, vocês bateram papo algum dia ou pós-luta? Eu encontrei ele num campeonato chamado Mameluke, um campeonato chamado Mameluke no Rio de Rio de Janeiro, um campeonato antigo também, o pessoal que conhece, o pessoal das antigas, sabe do que eu estou falando, ele estava na arquibancada e eu passando e, olá, Roller, ele, pô, lutei contigo lá no estado de São Paulo, ô campeão, como é que você está lá e tal e conversamos aí, mas aí eu vi ele aqui com o Renzo Grace também em Nova York, mas aí é isso, ó. Bacana, então você teve uma jornada bem, bem bacana numa época que se lutava até menos, né, em São Paulo e no Rio, tinha menos campeonatos. É, o jiu-jitsu tinha o mestre Oswaldo Canivale, o mestre Pedro Emeteri, tinha poucas academias, não tinha muitas academias, depois chegou o grande mestre Frávio Berig do Rio de Janeiro, aí chegou o Marcelo Berig, eu tive a oportunidade também de treinar na academia do mestre Frávio Berig junto com o Marcelo Berig, um fenônimo, um fenônimo Marcelo Berig, eu nunca treinei com, assim, nunca tinha treinado, lutado, assim, com gente que nem o Marcelo Berig, ele muito técnico, e qualquer um que chegava em São Paulo, como o Fábio Gugel chegou em São Paulo, ele era campeão, peso pesado, inclusive eu marquei uma aula particular com ele, queria ver, queria sentir, né, queria treinar com ele, e eu fui lá, tive uma aula com ele, aprendi também com uma aula, fiz uma aula particular com o mestre Fábio Gugel, e foi um fenômeno também aí, eu tive aí vários contatos com grandes professores de contato aí, antes, né, na minha carreira aí. Bacana, você já era um cara muito experiente, mas ainda estava sempre em busca de experiência, né, você falou que estava treinando com o Moisés, jundando em tudo lá naquela, naquele início da Lótus, e mesmo assim ia visitar o Pedrometério, e aparecia o Flávio Berig, e o Marcelo, você também ia lá. E, é verdade, eu buscava treino, apesar que, às vezes, o Moisés, os mestres, né, os meus professores, meus guias, às vezes, não gostava muito, mas eu sempre procurei aperfeiçoar, treinar, eu treinava boxe, treinava, queria fazer vale tudo, quer dizer, eu procurei aperfeiçoar, né, eu acho que isso que fez eu ser uma pessoa assim de condição, de acreditar, eu nunca desisti, eu passei por várias coisas, eu acho que eu tinha vários motivos por desistir, mas eu nunca desisti, nunca desisti. Eu sei, o João, e você em 94 partiu para os Estados Unidos, como é que foi, como é que foi a tua introdução no jiu-jitsu nos Estados Unidos, como é que começou a acontecer? Você foi para os Estados Unidos em busca de uma nova vida e tal, e como é que o jiu-jitsu começou a acontecer para você lá? Porque em 94, lógico, em 93 já tinha acontecido o UFC, mas ainda era o começo, né? Sim, era o início, não tinha ninguém naquela região, o pessoal já treinava, já viu o UFC, olha, eu peguei aquele momento que já estava subindo. Aonde você estava? Eu estava em São Mateu, São José, nessa região de São José. É Califórnia, né? É em Califórnia, norte de Califórnia. Eu fui um dos primeiros professores da America King Box, a AKA, onde o Habib, o Caim Barasky, o Balasky, onde todo mundo faz o acampamento. Eu fui Josh Thompson, Mike Swick, Koshak, Josh Koshak, era tudo garoto, treinava o Western aí na Universidade de Stamford. Eu dava classe de jiu-jitsu. O Frank Shamrock também foi um grande lutador. Ele participava das minhas classes de submissão, que eu dava muito aula de submissão. Você chegou a dar aula para o Frank Shamrock. O Frank Shamrock. O Frank Shamrock, o irmão do Ken. Sim, o Frank era um fenômeno, lutava muito. O Ken Grandote, meu respeito pelo grande mestre Royce Grace, porque eu tive a oportunidade de conhecer eles, inclusive dei classe, ensinando o triângulo. Aí o Beabá, Conley, não sei se você já ouviu falar do Conley, Josh Thompson. Josh Thompson. E isso ali é o Josh Thompson. Josh Thompson. Ele lutou no UFC, lutou no Strike Force. Sim. Inclusive o Scott, o Scott, o dono do Strike Force, um grande amigo nosso lá. Trabalhei muito tempo com o Scott ali em São José, fazendo os eventos. Strike Force é um evento grande ali. Sim, o UFC comprou, né? É, o UFC comprou e depois ele montou o Bellator. O Bellator é dele agora, né? O Bellator é dele. Então, tem história. Eu iniciei ali, veio o Eugene Jackson, que foi meu aluno direto. Ele é faixa preta meu. Ele lutou aí umas 15 vezes no UFC. Eu coloquei o Raul Castilho para lutar o Strike Force também. Foi o meu primeiro faixa preta americano. Raul Castilho. Ele foi campeão no Strike Force. Foi campeão aí nacional de submissão. Inclusive lutou com o Nick Dias em US Open, em Santa Cruz, e ganhou do Nick Dias de kimono. Então, eu fico orgulhoso de saber que saí lá do Brasil, fui para os Estados Unidos, deu tempo de treinar, de fazer e deixar um legado. E de saber que meu aluno, que a minha técnica, conseguiu ganhar na categoria e no absoluto, no mesmo dia, do Nick Dias. É, para quem não sabe, o Nick Dias e o Nate Dias, todo mundo conhece eles do UFC, mas sabe que eles são bons de jiu-jitsu, mas eles são alunos direto do César Gracie, que é um super professor, né? Exato. Eu conheço o César, é um grande amigo meu. Um grande abraço aí para o mestre César Gracie, está lá em Presente Rio. Inclusive, os brothers Dias, eles cresceram lutando o meu evento. O Nathan Dias era fraquito. A gente nunca ia pensar que o Nathan Dias ia lutar o UFC e ganhou do Bar Gregor. Então, eu fico orgulhoso de saber que ele é garoto, era tudo aí fãzinho e cresceram, e estão aí com grandes nomes hoje. O Nate Dias, né? Ele lavou a alma de todo mundo, dando um pau no McGregor, né? É, foi verdade. Falta muito jiu-jitsu ainda para o McGregor. É um excelente lutador, meus respeitos. Mas eu acho que jiu-jitsu, assim, ainda o Nathan Dias surpreendeu, velho. Bacana. Então, você viveu aquele nicho, né? E toda a América com jiu-jitsu, né? Em 94, fez eventos lá. Ah, pô, isso eu não sabia, você deu aula para essa elite aí do MMA, né? É, sim. Hoje são grandes nomes, são nomes famosos. Inclusive, eu falo aqui no México, eu treinei lá, vivei lá, mostrou. Então, eu tenho que estar buscando foto, tenho que estar mostrando. Eu tenho foto aí com o Tito Ortiz, tenho foto com todo mundo aí. Então, com o Carlos Newton, né? A gente teve um contato aí com o Carlos Newton, um doutor, um médico lá do Canadá, que fala cinco idiomas, também foi um fenômeno do UFC. Fabiano Ija, um colecionador de braço do UFC também, ele lutava na mesma categoria aqui. Eu, inclusive, ganhou do meu oponente, depois do Maquimura, Fabiano Ija. Um grande abraço, que está lá em Los Angeles. E todos os pessoal conheci, participei. O Tito Ortiz treinava com o Joey Moreira, a gente treinava todo mundo lá, na época, em Los Angeles, né? Los Angeles encosta a mesa com o grande mestre Joey Moreira também. Devo muito ao mestre Joey Moreira. Agora, ô mestre, os historiadores aqui que me ajudam no canal vão me bater, né? Porque eles odeiam esse negócio de vai para o futuro e volta para o passado. Eles gostam de fazer a cronologia certinha. Mas eu vou ser obrigado a voltar, porque a gente pulou uma etapa importante. Você lutou muito no freestyle, né? Aquele vale-tudo freestyle. O freestyle, na época, você sabe que tinha muita rivalidade de jiu-jitsu contra outras marcas marciais. Então, o Norberto Serrano, o Maus de Paulinete, os organizadores começaram a organizar aquele freestyle e colocar kung fu versus jiu-jitsu, karatê versus jiu-jitsu. E teve uma edição lá no Paraná, lá no Paraná, lá no Sul. Mandar um abraço lá para o meu amigo, o grande amigo Rudimar, um dos maiores treinadores de MMA, que fez grandes nomes também. Eu convivi com o mestre Rudimar na época do vale-tudo, hein? Era sem luva. Então, eu fui convidado para participar desse evento. Inclusive, quem é a luta principal? É o grande mestre Reis Zulu, um grande abraço, o mestre Reis Zulu, que também lutou com o Rickson Grace, na época. Foi a primeira luta do Rickson Grace com o mestre Reis Zulu. Ele foi a luta principal do evento, que eu participei pela primeira vez. Três lutas na noite, subindo no ringue, cheio de sangue. E era para valer mesmo, cabeçada. E essas tuas três lutas, contra quem foram? E como foram? Olha, eu acabei tudo em menos de três minutos. Inclusive, está no Sherdog. Você pode buscar o meu recorde. Você vê aí, foi o primeiro round em um minuto. O primeiro round, tem uma luta aí que foi 30 segundos. Eu já não dava tempo para o meu oponente, não. Ele armava para cima de mim. Eu já agarrava, meti para o chão e porrada. E se ele dava as costas... Ele dava muito as costas. Eles não sabiam muito lutar. Então, era só agarrar, ir um pouco ali, chegar neles ali, agarrar, levar para o chão, que eles se perdiam. Eles davam as costas. Eles não sabiam o que fazer. Então, o jiu-jitsu, nessa época, provou a eficiência. E explodiu no mundo todo. E provou a eficiência. E está provando até hoje. Hoje, você vê dez lutas no UFC, oito é finalizado no jiu-jitsu. Então, eu ganhei tudo. Uma foi com o Grampaldi montado, o juiz separou. A outra foi aí, Mataleão. O Mataleão. Quem estava aí presente, quem anarrou o evento, foi o grande mestre Otávio de Almeida, onde eu saía de Jacareí, do interior de São Paulo, viajava duas horas, três horas de ônibus para dar aula na academia do Otávio de Almeida, lá em Itu, lá em Itu, no interior de São Paulo. Terminava a aula às dez horas da noite e voltava de novo para a minha cidade. Então, eu acho que quem conhece eu, o pessoal das antigas, o pessoal que viveu comigo, sabe que o João sempre foi prestativo, ele sempre ajudou e colaborou nesse meio aí. Sempre deu o melhor de mim. Agora, João, eu falei no começo aqui do nosso bate-papo que tinha algo muito importante para a gente falar. Eu vou fazer uma pergunta e essa pergunta vai gerar realmente esse entendimento agora, que eu acho que todo professor e dono de academia do mundo tem que entender essa situação. Você foi para os Estados Unidos em 1994, teve evento de grappling lá, lutou, treinou essas grandes feras aí que foram ídolos, né? Hoje até tudo aposentado. Lutou o UFC, chegou a lutar o UFC, né? Com o... com o Ives. Ives de Bajordes. É, Ives Edward. E vai contar essa luta já também. E você hoje está no México. O maior mercado do mundo é americano. Você já estava lá. O que aconteceu? Por que você está no México hoje? Ok. É uma oportunidade que eu estava esperando, já faz tempo, né? Eu, todo ano, faço uma graduação, eu faço uma festa, chamamos os pais, cada um traz aí uma comida, e a gente tira uma foto, e é aquela festa toda de graduação. E eu tinha uma companheira na época, chamada Ellen, era umas nove horas da noite, e eu fui embora, fui embora para casa. Só que um dos meus alunos queria ficar um pouco mais, etc. E eu falei, tudo bem. Depois você fecha a academia aí. Eu sei que veio muito aluno, veio a amiga, fez um amigo, e eu fui embora. E quando foi três horas da manhã, inclusive meu próprio aluno, que é a polícia, tocando na minha casa, a minha companheira, a Ellen, a polícia está aí. E aí eu falei, pô, a polícia está aí. Eu falei, por quê? Eu falei, João, é quase quatro horas da manhã, rapaz. Está uma zona lá na academia, está um barulho lá, chamou nós lá, tem menor de idade lá tomando, usando droga. A academia é sua? Sim, a academia é minha. A licença está no seu nome? Sim. Você é o responsável da academia? Você é o professor da academia? Sim. Então, dá as costas aí, que eu vou te algemar e vou te levar preso. Você é responsável, tem menor de idade, etc. Então, eu não sei o que caiu na minha cabeça naquele momento. Eu não sei se foi um avião, se foi um trem, eu não sei nem. Me amassou. Uma vergonha, para mim, porque eu, uma família humilde, trabalhadora, e sempre trabalhei em pró do jiu-jitsu, eu escolhi o jiu-jitsu pela minha vida, é minha vida, e, sendo algemado, indo e preso, eu falei, meu Deus, né? E fui acusado de várias coisas. Fui acusado de sex offender, fui acusado de contribuir com o menor com droga, etc. A minha pena era 114 anos. 114 anos. E, inclusive, onde eu fiquei, era uma cadeia assim da cidade, e todos os polícias me conheciam, eu dava aula para os policiais, eu dava aula para os bombeiros, eu cheguei a arrecadar mais de uma tonelada de comida nos eventos que eu fazia do Califórnia Open, que eu cobrava um quilo de alimento na entrada. Eu ajudei muito a comunidade, quem me conhece, quem vive comigo, sabe que eu não sou esse tipo de pessoa. Inclusive, eu recebia muita carta, muito apoio dos nossos professores, grandes mestres, que estão até hoje comigo. Agora, eu, quando fui sentenciado, não foi provado nada, ninguém foi lá provar, ninguém foi lá chorar, ninguém. porque, se fosse verdade, eu nunca mais eu ia sair da prisão. E, tendo, eu fui, eu aceitei o cargo de contribuir com a bebida e a droga, porque eles queriam colocar algum cargo em mim, de qualquer forma, naquele momento. Eu não podia sair assim, eu falei, eu não levei nenhuma droga, eu não uso droga, eu sou contra isso, eu sou uma academia de jiu-jitsu, eu formo carácter, eu formo gente, eu formo campeão. Imagina que eu vou trazer cerveja, eu vou trazer bebida, não sou eu, isso aí eles frusceram. Quer dizer, então, para o meu advogado, a entrevista, todos, o João é meu mestre, o João é que nem um pai, o João é isso, o João é aquilo. Quando o advogado da cidade contra entrevistava, acho que foi ele, a bebida já estava aí, a droga encontramos aqui, quer dizer, distorceu todo o caso. Conclusão, perdi minha residência, eu fiquei brigando o meu caso em Arizona, na imigração, fui deportado, perdi minha reputação, eu penso comigo, o João, acho que morreu, aquele João. Estou tentando reconstruir, reviver de novo aqui no México, mas tem muita controvérsia das pessoas que não me conhecem. Agora, mestre, segura um pouquinho aí, espera um pouquinho. Eu acho que agora cabe bem uma mensagem que é a seguinte, o que aconteceria se isso tivesse sido no Brasil? Porque o alerta que eu gostaria de dar é para todos os professores e donos de academia que estão aí abrindo sua academia agora ou já tem sua academia no mundo e acham que o Brasil pode ser igual a outros países. se isso acontecesse no Brasil, você está dando aula para a polícia que próprio bateu na tua casa. Sem dúvida. Fala oi, professor. Pô, mestre, né? Me desculpe estar vindo aqui, mestre, mas o senhor pode ir lá parar com a bagunça e vamos todo mundo dormir? Isso aconteceria no Brasil, certo? Estados Unidos, nos Estados Unidos, desculpa, você não pode falar nada para a polícia porque ele vai te pegar, ele vai te levar e você tem que provar o contra para você sair, senão você não pode falar nada para a polícia. nada. Inclusive, nós vamos seguir com esse papo, mas fica aí o recado de que você estando, sendo um empresário, dono de academia em outro país, você tem que conhecer bem onde você está e cuidar porque a vida pode te dar um revés. Agora, eu estou até hoje que nem uma cobra no chão arrastejando, eu cheguei a perder mais de um milhão de dólares, eu perdi meu evento, foi tudo bloqueado pelo governo, eu perdi meus carros, em plural, porque eu tinha três carros, nos Estados Unidos o carro é barato, a vida que pediu a Deus, ajudava muito a minha família no Brasil, quer dizer, de um dia para o outro, sem academia, sem equipe, sem evento, sem casa, sem carro, sem nada deportado. Voltei, me pegaram de novo, mandaram para a maior prisão dos Estados Unidos, que é a San Quintim, porque eu quebrei a regra, não podia ter voltado de legal, etc, etc, passei pelo mesmo processo. Muitas pessoas pensam como é estar lá, como é viver dentro de uma prisão. E eu vivi, inclusive, eu arrumei todo o quarto da roupa, eu fui muito elogiado pelos polícias, inclusive um sargento lá de dentro da prisão lutou o meu evento, ele e o filho dele, o California Open, ele me cumprimentou na frente dos outros guardas, isso também é inédito, um sargento com um uniforme na frente dos outros guardas me viu e me cumprimentou, Baal, Mestre João, o que você está fazendo aqui? Eu e meu filho lutou seu evento, California Open, passou isso, 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 estava preso, mas ao mesmo tempo eu estava libertado, minha sala estava aberta, eu arrumava a roupa, eu trabalhava na cozinha, eu ia para a igreja, inclusive, eu cheguei a batizar dentro da prisão na igreja, aceitando Jesus Cristo dentro do meu coração e eu acho que me ensinou muito, foi muita muita experiência, estando fechado 23 horas e poder sair só uma hora, deu muito tempo para a cabeça ir para frente e para trás, ler a Bíblia, né, de frente para trás, de trás para frente, aprender a escrever em inglês, eu desenvolvi muito esse tempo, aí quando eu voltei para o Brasil tinha muita vergonha, muita vergonha e eu fui morar num estado que ninguém me conhecia, em Belo Horizonte, eu só não comia assim nada da rua, porque eu tinha um rapaz da banca de jornal que eu dormia na banca e ele me trazia uma comida para mim e para mim tomar banho, eu tomava banho num posto de gasolina, vivendo essa vida já porque eu tinha me esquecido de quem era eu e me encontraram na minha família, eu fui aparecer até na página dos desaparecidos porque eu já tinha saído dos Estados Unidos e eu não tinha voltado de minha casa, então me encontraram e por isso que me encontrou, me encontrou, voltei, fui para o hotel, fiz a barba, troquei de roupa e fiquei lá com a minha mãe, minha mãe acabou falecendo, fiquei lá num sítio do meu cunhado, um pouco isolado, aí eu tive a oportunidade de vir para o México, me despertou outra vez, fiz o Caribe Open aqui em Cancun, foi um sucesso e por mesmo da inveja, mesmo do ciúme, mesmo o ocorrido nos Estados Unidos, eu fiz o evento no domingo, na segunda-feira a imigração estava na minha academia, me deportaram, porque outros brasileiros, até próprio brasileiro que está ali já há 20 anos e nunca conseguiu fazer nada com o jiu-jitsu, nunca saiu numa revista, nunca conseguiu progressar pela mente pequena, está brigando contra o seu próprio esporte, muita gente come do jiu-jitsu e fica brigando entre eles, e fui deportado, rapaz, aí consegui agora minha residência, graças a Deus, aqui no México, foi um trabalho, muita gente tem inveja, muita gente vê isso nas internets. Agora, professor, você chegou a ser deportado do México, é isso? Do México também. Através de alguma coisa americana? Foi uma denúncia, foi uma denúncia, olha, esse professor teve um caso lá nos Estados Unidos, abusador de criança, ele está aqui dando aula, ele está aqui com motorismo, ele fez um evento aí, então, inclusive eu trouxe o Jô Moreira, eu hospedei o Jô Moreira aqui no Hotel Chique, eu trouxe o mestre de Jô Tô da Rio de Janeiro, com todos os gastos, eu que, com todo orgulho, com todo respeito, eu que banquei tudo, recebi muito bem eles, o evento foi um sucesso, foi aqui perto das pirâmides, sabe? Teve 300 atletas, eu sei que no dia seguinte, a inveja, os ciúmes, e tudo por isso que aconteceu no passado, me destruiu, aí eu peguei e voltei para o México de novo, eu não desisti, e voltei para o México, onde eu estou aqui, estou morando no Estado do México, também tem um rancho, um sítio no Estado de Chiapas, onde eu fico, a maior parte, aqui eu fico dois, três meses, eu vivo no Estado de Chiapas um tempo com a minha esposa, minha esposa está no Brasil agora, em Belém, Pará, mas já volta agora para o próximo mês, então eu passei por vários testes, várias, e eu estou forte, estou em pé, não desisto, eu sou eu, eu não vivo do passado, e gostaria que todo mundo entendesse, e que viesse da minha boca, tudo isso. bacana, professor, essa história de superação, porque a gente começou contando uma dificuldade muito grande, sem dúvida, e você vê que, terminando agora a história, já houve toda essa reviravolta, esse ressurgimento, dessa chama de prosperidade, de vencer, e de fato já prosperou aí no México, eu fico muito feliz. graças a Deus, eu consegui abrir minha própria academia, eu já estou com quase 60 alunos, mesmo nessa dificuldade, nessa pandemia de coronavírus, estou feliz, tenho meu próprio sítio, tenho meu carro, estou com saúde, estou fazendo o que eu gosto, estou brigando contra isso, estou com advogado tentando acertar as notícias, as notícias que saem, o jornal que quer vender, os fake news, os comentários, então eu quero contrater um advogado, estou contratando uma pessoa especializada na internet, entrar em recurso para poder tirar essas coisas aí, eu sei que o João vive uma vida totalmente diferente do que eu vivia nos Estados Unidos. Agora, João, eu acompanho você na internet, eu vejo bastante posts de defesa pessoal, como é que são as aulas, suas aulas aí no México, como é que são os seus alunos, como é que é o jiu-jitsu no México? O jiu-jitsu no México ainda está em progresso, ainda está em evolução, o pessoal aqui pensa que o jiu-jitsu é uma arte marcial de vaidade, com faixa roxa dando aula, faixa azul dando aula, veio muito brasileiro aqui que fez muita coisa errada, interesse de ganhar dinheiro, não sei o que ocorreu, eu sei que o jiu-jitsu, faixa roxa dando aula, faixa azul dando aula, e o aluno chama de mestre, sabe, ensinando mão de vaca para criança, não tem uma federação organizada, não tem uma federação, um órgão organizando as academias, pedindo aí os professores, os instrutores que façam o primeiro auxílio, que pode passar a qualquer momento, o jiu-jitsu é uma arte multidinâmica, corremos com perigo o tempo todo, não é 10% do perigo, o jiu-jitsu é 100%, é o pescoço, é o braço, é a coluna, é o pé, sempre está torcendo, sempre está machucando, quem treina jiu-jitsu, convive com a dor a vida toda, e eu faço um aquecimento, um alongamento antes, a gente trabalha com a parte técnica, bastante repetição, eu sigo o método antigo ainda, old school, de origem mesmo, vamos lá, aqui, mura, 300 vezes cada lado, não é de 30, 40, 50, não, é acima de 300, toda a exposição, então eles fazem duas, três exposição a semana toda, eu procuro eu treinar com entes também, sabe, e passar a minha experiência da defesa pessoal, que é muito importante, principalmente aqui no México, eu tenho um grupo de mulheres, o feminicídio aqui, cresceu muito aqui em México, muita violência aqui, muito machismo, então, não para brigar contra um homem, porque um homem é forte, para poder se defender, e sair, então eu trabalho, dei um curso aqui no exército também, de defesa pessoal, a polícia aqui também não sabe nada, está aprendendo, tem alguns policiais aprendendo, e a maioria aqui é jovem, jovem, tem pessoas sem terceira idade também treinando, o pessoal está gostando, os mexicanos aceitam bem o jiu-jitsu, aquela ginástica de solo que a gente faz, é uma coisa nova para eles, porque você fala de México, o pessoal lembra do boxe, o boxe, o boxe sempre foi forte, sempre vai ser boxe, aqui no México, e o taekwondo também, aqui é muito forte o taekwondo. Agora, o professor, o jiu-jitsu, ele tem esse mercado, todo, e o México, em especial a cidade do México, que é uma das mais populosas do mundo, então tem aí um supermercado a se trabalhar também, questão de organizar aí, não? Não, sem dúvida, inclusive tem uma filial, eu estou com quatro filiais, na verdade, eu estou com duas filiais aqui na cidade do México, fica a 20 minutos do aeroporto, academia bem montada, e tenho duas filiais no estado de Chiapas, que fica 10 horas daqui, que também dou um curso, uma parte minha lá, eu fico lá e aqui, e agora já fiz um evento aqui, a Copa Comitana, teve aí 150 atletas, foi o primeiro evento que eu fiz, e está sendo bem aceito, está crescendo, pouco a pouco. Bacana. Agora, voltando, mais uma vez, pessoalzinho historiador, não vai me bater. Vamos voltar para aquela luta do UFC lá, como foi essa tua experiência? Olha, eu não esperava que eu ia lutar com esse atleta, Ives Whitewood, é um atleta muito forte, lá do Texas, eu acho que o que afetou mesmo foi o psicológico meu, eu treinava vários atletas ali no Norte de Califórnia, e eu conheci um dos promotores, chamado Douglas Wilson, um grande promotor do UFC, que é meu amigo até hoje, inclusive eu batizei o filho dele na igreja, aí com água, tudo, eu sou padrinho de batismo do filho dele, e ele viu lutar com todo mundo, treinar com todo mundo ali, 70 quilos, 65 quilos, 70 quilos ali, e pegar aqueles caras de West, os americanos são muito fortes, então finalizava e ganhava, ele pegava o Eugene Jackson principalmente, 240 libras, quer dizer, ele dava porrada na parede, ele quebrava todas as paredes, as paredes dos Estados Unidos tudo de gesso, ele ficava irritado e nervoso, porque ele não se conformava, ele dava porrada na parede, ele falava, vamos de novo, mas ele perdia de novo, finalizava de novo, então eu fiz o nome ali, ele via tudo isso, ele falou, eu vou colocar você no UFC, e o meu sonho era lutar o UFC, aí eu fui um tempo para o UFC, eu fiquei 10 dias, tudo pago para o UFC, e ficava uma bancada assim, com vários expertos, com vários professores ali, então todo dia eu tinha que apresentar alguma coisa, um dia eu tinha que apresentar o meu preparo físico, aí eles falavam assim, amanhã você vem para o boxe, aí eu apresentava o meu boxe, amanhã você vem para os seus takedowns, eu aprendi um pouco de Western, na high school, nos Estados Unidos, então, aí depois no outro dia era o jiu-jitsu, então no dia final, eles levantavam a minha pontuação, então eu tirava 9, no jiu-jitsu eu tirei 10, que é a minha especialidade, 8,5, mas nunca eu tirei 8, foi sempre de 8 para cima, então eu fico orgulhoso, de mim mesmo, de sair do interior, de ter passado tudo por isso, e participar de grande e experto dentro de uma maior organização do planeta, que é o Ultimate Fight, conheci o Dan White, conheci o Joey Higgins, eu conheci várias grandes figuras da arte marcial, infelizmente eu ia lutar com o Josh Thompson na época, fiquei super feliz, porque eu já tinha treinado ele, já tinha dado aula, ele já tinha participado de um campamento comigo, e eu vi que ele não tinha nada de chão, ele era muito bom em pé, era que nem o Frank Shamrock, o Frank Shamrock ninguém pegava ele em pé, no preparo físico, ele chutava, e putz, é um cara terrível para você poder agarrar, só que no chão não sabia nada, estava aprendendo, e eu fiquei feliz, e comecei a me preparar, comecei a me preparar, e treinar, e treinar, e eu sei que o Josh, na época, uns 20, um mês antes da peleia, ele se machucou, machucou a lombar, ele machucou a lombar, e entrou em contato, e ele falou, você quer lutar, a oportunidade está aí, só que você vai trocar o oponente, ela falou, já estou treinando, já estou preparado, já estou com patrocínio aí, estou ansioso, e eu vou, e fui, fui para Las Vegas, fui muito bem recebido, eu lutei no Hotel Bolage, um dos hotéis mais chiques, eu tive essa honra de estar ali, dos batidores, e viver todo esse mundo aí, do UFC, e quando a moça tocou no quarto, na porta do meu camarim, que eu ia entrar em cinco minutos, que eu ia caminhar em cinco minutos pela plataforma do UFC, ao vivo, eu caminhei nas nuvens, eu não sabia onde estava, eu estava brigando com o cameraman que estava me filmando, eu estava brigando com os espectadores, que eram quase 20 mil pessoas, eu briguei contra o octógono, contra o Buffer, que era o comentarista, que era um grande amigo meu lá, o Buffer, e quando foi lutar, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, parecia que eu estava iniciando ali, não sabia, sabe, ai meu Deus, o que está passando, eu estava um branco, quer dizer, desarmou a minha estratégia, desarmou tudo. Aquela atmosfera do UFC, aquilo contaminou você, te hipnotizou. Exato, foi um choque, eu também não estava, eu não convivi com nenhum brasileiro, eu estava com o meu americano, o meu córner era só americano, e a primeira vez no UFC, eu penso assim, hoje, que é a minha experiência, que eu fui muito cedo, eu tinha que preparar mais o meu psicológico, porque eu lutei o Vale Tudo, lutei em Hawaii, lutei no Havaí, enquanto nasce o Luiz, um camarada local lá de Honolulu, e ganhei, também ganhei lá pelo Mata Leão, lá no 2001, no Havaí, e tinha certa experiência, com 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, mas quando você é 20 mil pessoas, a câmara, a televisão, eu não sei, para mim aquilo ali, meu Deus, sabe, foi uma coisa que mexeu um pouco com o meu psicológico. E a luta em si, como é que foi? Eu iniciei a luta trocando, eu estava treinando muito boxe, eu treinava Muay Thai, em uma academia chamada Fairtex, professor só talandês, eu estava me preocupado muito com a parte em cima, treinando muito em cima, e não fiz a minha luta, ao contrário, você tem que treinar mais a jiu-jitsu, não é treinar mais strike, então, acho que faltou também o lado psicológico, o lado orientação da parte técnica, e eu quis trocar com um cara que já faz isso há 20 anos, entendeu? A mesma coisa um trocador que um lutador de jiu-jitsu, faixa branca, que ele... te botar para baixo. É, fica difícil, então, eu não consegui agarrar, eu comecei, eu até acertei aí umas porradinhas nele, ele veio para trás, ele me chutou, e eu pedi para chutar de novo, mas ele deu aquela porrada com a direita, cego, e junto, chutou, chutou na cabeça, minha guarda estava abaixo, chutou na cabeça, a porrada foi tão forte que eu caí no chão, caí com a porrada, só que eu não desmaiei, eu estava ciente, e ele foi para o chão, ele foi para a guarda me atacando, e o Tito Ortiz, o Tito Ortiz foi o córner dele, grande Tito Ortiz, também tive a oportunidade de trabalhar com o Tito Ortiz lá em Los Angeles, então, o Tito Ortiz pediu para ele vir para trás, não vai para o chão não, vem para trás, vem para trás, ele subiu, aí quando o juiz pediu para me levantar, o meu braço esquerdo, você vai ter a oportunidade de ver o vídeo, meu braço esquerdo já não levantava mais, a minha mão, meus dedos fechou, e aí eu falei para o juiz, olha, eu não estou conseguindo movimentar meu lado, aí já me sentou, o médico veio e falou, não, a gente não tem condições, aí eu fiquei uns 20 dias no hospital em Las Vegas, internado, foi muito bem recebido, o Dan White me ditou, eu falei, o pessoal do UFC, a comissão, vem, a maior preocupação comigo, inclusive, o meu oponente, ele falou, pô, eu vi você lá no médico, que eu estava nervoso, porque você era do jiu-jitsu, e jamais eu imaginava que eu ia ganhar de você, porque eu ouvi falar que você era muito agressivo, né, então, menores para você aí, então tem o lado, o lado humano, né, o lado profissional, eu me reabilitei, eu fiquei muito tempo com os nervos, eu tenho um segundo disco, que já é crônico, nós do Brasil, aquela época do vale tudo, treinamento, treinado, e vai, e vai com tudo, nunca se cuidar, quer dizer, o negócio ficou crônico, e a gente nunca sabe que está crônico, então, essa patada aí foi uma, um choque, desligou, e o médico realmente falou, falou, olha, o segundo disco, já não tem mais a cartilagem, ela está bem encostadinha, então, qualquer pancada vai, vai dar um choque aí, é perigoso, você fica até paralítico, aí na época, eu parei, parei com o MMA, parei com tudo, e me aperfeiçoei em treinar a gente para lutar, aí lutei, lutei no Havaí, lutei no Havaí também, lutei uma luta com o Frávio Moura, que é aluno do mestre Frávio Berig, lá em Santa Cruz, em Califórnia, no S-Open, lá do Claudio França, grande Claudio França, eu apoiei muito lá o S-Open, no crescimento do S-Open com o mestre Claudio França, com o Tatame, com toda a estrutura, e eu que apoiei o S-Open lá, e o mestre Claudio França faz um excelente trabalho lá, naquela região da Califórnia, em Santa Cruz, quem for para Santa Cruz lá, quem for para a Califórnia, visita a academia do mestre Claudio França, então, eu fiz essa, essa luta casada, ganhei, eu ganhei por um take down, era tempo de master, era seis minutos, ele com o estrangulamento encaixado, inclusive o Charles, o Charles Grace era meu juiz, o Charles Grace perguntava, você está bem, João? está tudo bem? está tudo bem, eu conversava normal com o estrangulamento encaixado, então, quem já treinou comigo, quem já conviveu comigo, sabe que o meu pescoço tem que encaixar bem mesmo, tem que apertar bem mesmo, senão eu não vou bater não, então está bom, aí fiz essa luta, ganhei meus dois mil dólares, aí eu nunca mais, eu voltei subindo no ringue, no octono, eu me retirei, inclusive o estado de Nevada me retirou, em 2007 teve o Strike Force, em 2007, eu fui convidado para participar, porque eu tinha grande nome ali naquela região, eu tinha muito aluno, eles queriam vender bilhete, ele falou, porra, João, vem para o meu vento, arrasta todo mundo, eu falei, vamos que vamos, só que aí eu fiz o exame, o neurológico, aí consultou, aí o Scott, não, João, não vou deixar você lutar não, eu falei, deixa eu lutar, porra, eu vou encher, na academia, eu preciso dessa oportunidade, e não consegui lutar, aí eu ajudei, inclusive, fechar a luta do Frank, contra o Renzo, não sei se você lembra da luta, sim, essa luta não continuou, parou, então, mas o Renzo também, o Frank, o Frank também, entrou em controvérsia, eu falei para o Scott, pô, coloca o Frank para lutar com o Renzo, eu sei que o Renzo estava ali, dominando ali, do lado ali, e o Frank levantou o joelho, e pegou aqui atrás da nuca, sim, sim, e o Renzo já caiu, já machucou aqui a nuca, é um ponto, é um ponto ilegal, realmente é proibido, isso aí machuca, é desclassificação, sim, então parou e o Renzo acabou levando a vitória, mas teve minha participação também aí, do lado do Frank, do lado do Frank, essa luta, essa luta é muito interessante, eu queria saber mais sobre isso, porque é o seguinte, é uma luta que, pô, eu queria ter visto até o fim, que é um, dois grandes lutadores, o Renzo e o Frank Schemmer, e o Renzo, inclusive, tava indo bem, né? Tava indo bem, sim. Tava indo bem. Agora, ele tava do lado ali, tipo, imobilizando como fosse uma ronqueza gatana, ali do lado, ali como o Julio ali agarrava no pescoço, aí o Frank levantou o joelho, e pegou aqui atrás da nuca. Na nuca. Então foi aí, aí o Renzo caiu, e teve todo aquele tumulto, então foi aonde que desclassificou, ou desclassificou o Frank, e você pode ver no recorde do Renzo, o Renzo saiu com a vitória. Sim, sim, sim. Eu coloquei o Raul Castilho, eu coloquei... Eu tenho um aluno meu que foi formado comigo, que treinou comigo desde criança, você pode pesquisar aí, Adam Piccolati, ele tá invicto no Belator, ele tem 10 lutas, 10 vitórias. O Scott gosta muito dele, é meu cria, é meu aluno, ele começou com 14 anos, já é faixa preta, eu tenho a academia em São Bruno, continuou treinando lá com o meu aluno, depois de tudo o que ocorreu, o Raul Castilho. O Raul Castilho ficou com a minha academia, ficou com os meus alunos, enfim, já é passado, né? Uma coisa que eu queria contar também, que eu tive o prazer de conviver, ajudar, participar, ir na casa dele, viver um tempo com ele, foi com o Carlos Grace Jr. viu? O Carlos Grace Jr. chegou nos Estados Unidos, não sabia muito, muito aí, inglês, e eu conheci um, um empresário que fez, um empresário milionário, que chama Jim Santinello, um grande abraço, Mr. Jim, aí de Los Angeles, o filho dele treinava jiu-jitsu, em Los Angeles, e eu fiz um curso, um seminário, ele me perguntou, quem que era o chefe do jiu-jitsu do mundo, quem que era o cara que mandava no jiu-jitsu? Aí eu falei, eu peguei referência assim, quem tá mais aí de frente? Agora não, porque tem várias, né? Tem várias, e todas as áreas são top profissional, mas antigamente só tinha o Carlinhos, aí eu peguei, e foi ao Carlos Grace Jr., ele que é o Carlos Grace Jr., ele falou, como que eu chego nele? Eu falei, não se preocupa não que vai ter agora um campeonato aqui, é a primeira vez que ele, a primeira vez que ele fez o campeonato lá em Los Angeles, a Domingue Hills, a Universidade Domingue Hills, eu fui juiz, eu participei, eu carreguei tatame, quer dizer, então, o Carlos Grace Jr. também foi na minha academia, hospedei ele na minha, aí já tem uma história com ele também. Então, então ele, eu falei, Carlinhos, tem um milionário aí que quer falar contigo, mas o que que ele quer? Ele quer colocar o jiu-jitsu nas Olimpíadas, ele falou, por que que não é Olímpica ainda? Ele quer conversar com você, ele tem muito dinheiro, ele é amante do jiu-jitsu, ele treina jiu-jitsu, e o filho dele treina jiu-jitsu, e ele queria saber quem que é o cara que manda no jiu-jitsu aí, quem que é o chefe. E aí eu sei que eu sentei junto com o Carlos Grace Jr., o Mr. Jim Santinello, e eu, eu ia traduzindo. E que era muito dinheiro, que tinha que viajar, não sei, para a Suíça, que estava pedindo muito dinheiro, eu sei que o Carlos Grace ligou imediatamente para o Renzo em Nova Iorque, e o Renzo veio até a final de ano, era a final de ano, o Renzo falou, é final de ano, vou viajar com a minha esposa, eu falei, não, vem, mas vem sozinho, não traz ela não. Aí eu sei que ele foi, ele foi um aluno dele que é advogado, que é braço direito, aí eu não conhecia ele, eu sei que a gente jantou na casa desse Mr. Jim, inclusive, o Renzo, eu, o Carlos Grace Jr., tomamos aí um vinho e estamos aí batendo um pavo, eu sei que teve uma reunião extraordinária com eles, só que quando chegou a fim, o final, o Jim, sim, pagava tudo que estava a pagar, só que precisava trocar o nome, em vez de jiu-jitsu, tinha que chamar Submission Grappling, então, o Carlos Grace tinha que tirar o kimono de todo mundo, tinha que bolar um esquema de de rachigarda branca, azul, da color, tinha que ligar para todas as federações, confederação, então praticamente o jiu-jitsu de kimono ia, não sei, ia diminuir, porque ele queria, não ia colocar o jiu-jitsu de kimono, ele ia colocar Submission Grappling, como já tem Grappling, ele ia abraçar o Submission e já ia ter uma demonstração, né, isso aí, etc, etc, só que o Carlinhos, na época, ele falou, falou, não, é tradição da minha família, o jiu-jitsu não posso trocar, eu sei, rapaz, que não deu certo, não deu certo, não aceitaram nada disso aí, eu sei que eu cheguei a participar desse momento, desse bate-papo, dessa, desse querer ter esse câmbio, né, imagina o que que ia passar, né, não sei nem o que ia passar, mas o jiu-jitsu não conseguiu, eles não acharam que ainda falta muito ainda. Que ano era isso, mais ou menos? Foi em 2004, 2005, mais ou menos, 2005, 2004, aí por aí, foi uma reunião dentro da casa do senhor Jimmy Santinello, né, e a gente participou aí, participei com eles aí, mas não deu certo essa fusão de querer misturar a FIFA, a organização lá, né, das Olimpíadas, junto com o jiu-jitsu, sim, sim, poderia, mas tinha que trocar o nome, então o Carlinhos, ele se não aceitou. Entendi. É, é um, é uma, é uma situação bem delicada, mas imagino, né, que muitos empresários americanos já devem ter tentado diversas vezes fazer algumas manobras para... Exato, ele tentou, eles tentaram colocar o Mission Grab, então, porque, na verdade, eles queriam agarrar, sim, isso aí, e eles dominaram praticamente o americano, eu acho, acho que foi isso que o carinho sentiu. E agora tem esse negócio de jiu-jitsu América, American Jiu-Jitsu, né, então, todo mundo está buscando meios, né? Esse negócio do American Jiu-Jitsu é o seguinte, todos os professores de jiu-jitsu que estão nos Estados Unidos dizem que isso não está acontecendo, tá, esse movimento não está acontecendo nos Estados Unidos. Jiu-jitsu, o jiu-jitsu sempre vai ser o jiu-jitsu, de alguma fonte foi algum brasileiro. Eu acho que a gente, a gente aqui no Brasil ou qualquer outro país que não seja os Estados Unidos não deve fomentar isso, porque isso não está acontecendo. Isso, e se tiver acontecendo, são coisas muito pequenas. minoria. O jiu-jitsu brasileiro sempre vai ser o jiu-jitsu brasileiro, graças à família Gracie, que desbravou o jiu-jitsu, que mostrou a eficiência, que despertou as artes marciais de 1993, e que hoje muitos vivem do jiu-jitsu e estão aí trabalhando com o jiu-jitsu. É isso aí. Professor, poxa, grande prazer lhe conhecer, bater esse papo, né? Sim, desculpa, o prazer foi meu. Muito obrigado e desculpa aí, eu abri meu coração, me quis desabafar, e é pura verdade. E eu agradeço todo mundo que ajudou na construção do João Marcos Pierre. E agradeço você, Paideal, por esse tempo aí, por a sua dedicação ao jiu-jitsu, às artes marciais, que Deus dê muita saúde e abençoe você aí, viu? Amém. Muito obrigado a nós todos. E gostaria de dizer que foi realmente, novamente, um grande prazer lhe conhecer, conhecer a sua história, que a sua história realmente é muito bonita. E você está fazendo parte da minha história agora, de novo. Estou iniciando uma história. Isso aí, a gente só vive o presente, né? A gente só existe agora. O ontem é o ontem e o amanhã não existe. Estou só até agora. O que eu vejo é muita gente correndo, 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 às vezes não sabe nem por que está correndo. Esqueceram de amar, sabe? Eu vejo muito adolescente respondendo para os pais, sabe? O pai e a mãe. Claro. Então, seja educado, seja gentil, né? Se você ser humilde, educado, você entra de qualquer lugar e sai de qualquer lugar. Então, não necessita quebrar nada, não necessita querer ganhar o mundo. Seja humilde, vive um dia cada vez, ajude o próximo, né? Porque a única coisa que a gente leva desse mundo é o nosso legado, nossa amizade, porque quando a gente entra debaixo da terra, acaba tudo a vaidade, acaba o ego, né? Então, vamos viver em paz, né? Amém. Realmente, eu acho que a arte marcial, né? Toda a disciplina e todas as condutas nossas, né? Os nossos códigos morais da arte marcial, ele é essencial para o mundo de hoje e para o mundo de amanhã, porque esse mundo está estranho, no mínimo estranho, né? Os valores, os princípios, né? Tanta coisa acontecendo no mundo, eu acho que nós temos que cuidar, cuidar da saúde, se alimentar bem, estar em paz, amar a família, Estar aí presente com Deus, porque ele existe, ele é vivo e eu creio nele e graças a Deus ele deu muita força de superar tanta coisa. Isso aí. E está dando tanta coisa aqui de novo, estou conseguindo ajudar minha família de novo. Que bom. Isso é de grande importância. Que bom. Continue assim, que Deus sempre te ilumina, e que a gente possa confraternizar aí um dia junto, quem sabe um dia dividir um espaço no tatame. Não, eu vou com o maior prazer, eu quero visitar meu amigo Rudimar, que é um grande amigo meu da época do Pelé, da época do Shogun, aí é tudo moço novo, hoje aí lutaram aí o praia, então, o Wanda Leis Silva, um grande amigo, o Wanda Leis Silva. falando de Pelé e de Rudimar, o primeiro vale-tudo que eu vi ao vivo foi um vale-tudo no interior de São Paulo e a luta principal da noite era o Pelé versus um faixa roxa de jiu-jitsu. Os caras do jiu-jitsu... Eu tava aí, foi o contra o... Esse que mora no Amazonas, o Crudo... Eu tava lá nessa luta, lá. Como que era o nome? Claudionor, ele era o Claudionor, ele era faixa roxa de jiu-jitsu. De quem que ele era, a faixa roxa? É o Claudionor, Claudionor. Ele era louco, ele lutava com todo mundo, a cara dele saia tudo de sangue. Ele não tinha técnico, mas ele era valente, ele dava show, então contratava ele pra... Eu sei que o Pelé matou ele. Ele até começou bem, porque o cara era valente e tal, mas assim, o Pelé... Estragou a noite do jiu-jitsu ali. O Pelé é terrível. O Pelé é terrível. Ele pegou o macaco também, lutou com o macaco. Uma grande luta. Pelé era fenomenal. Grande dois atletas, Jorge Patino, macaco, e José Lange, pelé. Então a gente viajava aí, por vezes vale tudo aí, né? Essas lutas do Pelé e do macaco fizeram a história, né? Era assim. E o Ryan Grace também, né? Eu sei que é muita rivalidade, né? Eu sei que tinha uma lanchonete na Faria Lima, que depois dos treinos de jiu-jitsu todo mundo ia lá tomar açaí. Ninguém conhecia açaí, inclusive no interior, ninguém sabia que era açaí. Só lá na Faria Lima. E eu sei que era uma briga éada, rapaz, com a camisa de uma equipe, com a camisa de outra. E é muito isso, sabe? De camisa, de equipe. Sim, sim. Eu sei que quebraram tudo lá o açaí da Faria Lima uma vez, e a gente retornou para tomar um açaí. Tinha uma barra de fefa. O pessoal do jiu-jitsu fica para fora agora. O pessoal do jiu-jitsu fica para fora porque quebraram tudo no meu restaurante aí. Bom, é isso aí. Professor, muito obrigado. Então, obrigado a você pelo espaço. Fica com Deus aí. A gente está gravando isso no final de semana. Aproveita aí o teu sábado e domingo. Tá bom? Um grande abraço aí. Deus abençoe você. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri